Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Hoje nós vamos dar um tempinho para a Copa do Mundo, a gente vendo jogo atrás de jogo. Não, a gente merece um refresco para contar hoje boas histórias da história da televisão brasileira. E hoje... Ah, não, espera aí! O Maga está me dizendo que não, que ele quer falar de futebol hoje, Maga. O que é isso? Boa noite! Boa noite, Marcelo! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Eu resolvi hoje dar uma de Tite. Eu montei uma seleção. Olha só! Então, espera aí, espera aí! Antes de sair a convocação, vamos para a nossa vinheta! Como é que seleção é essa, Maga? Seleção do quê? Olha, Marcelo, é uma seleção para homenagear os artistas nonagenários. Porque no futebol a gente tem o sub-23, sub-20, né? Vamos homenagear os sub-100 e os super-90, né? Boa, boa! Homenagear os artistas nonagenários, que ainda estão entre nós, alguns na ativa, outros não. E, para isso, é que eu escolhi um time para representar a todos. Muito legal! E quem que é o goleiro, então? Camisa número um! Vamos lá! Bom, a gente vai começar, então, com Estênio Garcia. Estênio Garcia, na verdade, Estênio Garcia Faro, que nasceu em Mimoso do Sul, no Espírito Santo, em 28 de abril de 1932. Está com 90 anos, né? Está na ativa ainda, ator de teatro, cinema, televisão. E eu, particularmente, me lembro muito bem de dois personagens marcantes dos muitos que o Estênio Garcia fez na televisão, em novela. Um foi o índio Aimbé, na novela A Muralha, a primeira versão, em 1968, na TV Excélsio. E outro foi o surdo-mudo Tomás, na novela O Terceiro Pecado, também em 1968, também na TV Excélsio. Ele fez também o Bino, né? Que era o caminhoneiro, o parceiro ali do Pedro, no Carga Pesada. E tem uma curiosidade sobre o Estênio Garcia, Marcelo. Ele, normalmente, sempre fez papéis de gente do bem, né? Mas teve uma vez que ele foi vilão. E o vilão era o protagonista da novela. Uma novela na TV Tupi, de 1970, chamada Hospital. E tem uma cena dele, o Estênio Garcia, interpretando o doutor Maurício, que era o vilão, contracenando com a saudosa Maria Isabel de Lisanda. Cristina, meu amor, você precisa esquecer tudo isso. Nós vamos nos casar, resolver todos os nossos problemas. Você não pode continuar com essa tensão nervosa. Maurício, eu não posso me casar hoje. Eu não estou me sentindo bem. Você não se importa. Não, claro que não. Nós podemos nos casar amanhã ou depois. Os papéis já estão prontos. É só eu me comunicar lá com o cartório e pedir para eles adiarem por alguns dias. Não tem problema. Você se incomoda mesmo? Eu já disse que não. É perfeitamente compreensível. Eu vou telefonar lá para o cartório. Você quer ver? O Mago, eu gostei desse formato, então. Você vai escalar o time e já conta uma curiosidade de cada um, certo? Exatamente. E pelo que você está falando, o Estênio Garcia é o caçula dessa turma com 90 anos. É o mais novo. Não, não é, não. Tem um outro que é mais novo do que ele. Meses, mais novo. Esse sim, que eu vou falar agora, é o Baby. Trata-se do Léo Batista, locutor Léo Batista. Falamos dele semana passada. Ele que ainda está na ativa também. João Batista Belinazo Neto, que nasceu em Cordeirópolis, em São Paulo, no dia 22 de julho de 1932. Também está com 90 anos. Ele, locutor, narrador, apresentador, apresentador dos gols do Fantástico. E tem uma curiosidade maravilhosa do Léo Batista que é referente aos gols do Fantástico. ali nos anos 80, mais ou menos, os gols eram colocados todos numa fita só. Não era separado. E um dia, no meio ali dos gols do Fantástico, vieram os gols da partida Áustria e Rapid Viena, do Campeonato Austríaco. Mas no Telex, que era o tempo do Telex ainda, não disse quem tinha feito os gols. E aí o editor falou, caramba, como é que vai fazer agora? O Léo Batista falou, não, 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 está um tempinho que eu vou dar um jeito. Aí ele saiu, disse que ele saiu, tomou um cafezinho, ele começou a anotar, tudo quanto era nome, mais ou menos assim, de origem alemã que ele lembrava, né? Hans, Freidrich, Helmut, Fritz. Anotou vários. Ele voltou e falou, pode soltar a fita, vamos lá. E aí ele falou, e aí a partida Áustria e Rapid Viena, olha lá, Hans, lança na área aí, Gold Freidrich, 1 a 0. Aí, bola ali com Rapid Viena, Helmut, domina, toca para Fritz, com os empates do Rapid. E assim foi. Ele falou, pô, ninguém ia checar mesmo. Ninguém sabia. Santa internet hoje em dia, né? Que hoje você descobre a escalação de qualquer jogo, de qualquer campeonato do mundo, né? Agora você imagina isso na década de 80, né? Ninguém ia checar mesmo. Maga, vamos colocar uma mulher nesse time, vai. Vamos. Lolita Rodrigues. Lembra dela, né, Marcelo? Sim, não. A Lolita não está mais na ativa, está em casa. Ela que se chama Silvia Gonçalves, que nasceu em Santos, 10 de março de 1929, 93 anos. Cantora, apresentadora, atriz, uma das pioneiras, realmente, uma das pioneiras da televisão brasileira, era que ali, logo no primeiro dia da inauguração da TV Tupi de Fusora, Canal 3, já esteve presente. E a Lolita, ela sempre foi, assim, muito espirituosa, né? Então, tem uma passagem dela numa novela na Globo, novela Terra Nostra, que fez muito sucesso, né? que mostrava a imigração italiana, mas também a imigração espanhola para o Brasil e tal. Essa novela, se não me engano, ali, em 1999, né? Alguma coisa assim. E ela foi apresentada para o Tiago Lacerda, que era um dos galãs da época, né? E ela falou, Tiago, muito prazer e tal. Ela falou, dona Lolita, prazer é meu. Ela falou, dona não, hein? Não começa. E aí, estava todo mundo reunido, ela falou, Tiago, você gosta de nós? Ele falou, gosto. Aí, com a maior cara safada, ela falou, ah, então, no Natal, bem que você puder ir lá em casa para comer nós. O Tiago ficou vermelho porque ele estava acabando de conhecer a Lolita e jamais ia esperar que ela falasse aquilo, né? Mas ela sempre foi muito espirituosa, gente finíssima e fico muito feliz de poder prestar essa homenagem a essa noventinha, né? Muito legal. Fazer parte do time dos nossos e das nossas noventinhas. Marga, vamos continuar, então, falando de pioneiros da TV, né? Você falou da Lolita como uma pioneira. Tem mais algum pioneiro nesse time aí? Tem. E ele é o Lima Duarte. Lima Duarte, que ainda está na ativa. O Lima, que tem um nome maravilhoso, né? Harry Clenis Venâncio Martins. Ele que nasceu em Sacramento, em Minas Gerais, 29 de março de 1930. 92 anos. O Lima é ator de rádio, de teatro, cinema, TV. Começou como sonoplasta, né? Em radionovela, mas também foi ator, radioator, diretor, apresentador, dublador. Dois personagens que eu me lembro, assim, muito. Na verdade, são três. O Zeca Diabo, do Bem Amado, o Sassá Mutema, o nome é maravilhoso, né? Maravilhoso. Da novela Salvador da Pátria. E um dos meus favoritos, que era o Sinhozinho Malta, da novela Roxanteiro, 1985. E tem uma peculiaridade desse personagem, né? O Sinhozinho Malta, ele tinha um cacuete, ele tinha o relógio na mão direita e ele sempre fazia assim. E quando ele fazia assim, ouvia-se o guiso do chocalho de uma cascavel, né? E isso surgiu por quê? Dois motivos. Primeiro porque o Lima, ele tem um leve defeito na mão esquerda. Isso é fruto de um acidente automobilístico sério que ele sofreu. Ainda no tempo da Tupi, anos 50, 60, ele demorou um pouco para ser socorrido e tal, então ele teve um problema no braço esquerdo, na mão esquerda. Então, normalmente, ele não põe o relógio no pulso esquerdo, ele põe na mão direita. E o relógio que ele estava usando, quando ele começou a gravar a novela, era muito largo, então toda hora ele fazia assim. E o sonoplasta da novela pediu para parar duas vezes a gravação, dizendo, olha, o Lima está fazendo muito barulho com o relógio, é melhor tirar. Mas o Lima não queria tirar o relógio, porque era aquele de pulseira, de metal. e aí é que veio a ideia. Falaram, bom, então para não ouvir o barulho aqui do relógio, que tal colocar um som? E aí teve-se a ideia de colocar o som ali do chocalho de uma cascavel que ficou a marca registrada do sinhozinho monta. já que você disse que só vai quando tiver vontade, eu vim cá a moda de apressar a sua vontade. O senhor está querendo me subornar. Eu estou querendo lhe subornar. Eu estou falando de dinheiro. Quanto é que o senhor quer? Dinheiro. Cash. Eu pago. O Maga, e na linha mais jornalismo, assim, que fez o nome no jornalismo, tem algum... Eu adorei esse nome noventinha. É bem bacana, bem carinhoso. Então, tem algum noventinha que fez o nome no jornalismo e continua ali na ativa? Tem o homem que marcou o Boa Noite no telejornal. depois ele marcou com o Mr. M. É o Cid Moreira. Cid Moreira que está ali aposentado. É o nome dele mesmo de batismo, Cid Moreira. Nasceu em Taubaté, no interior de São Paulo, 29 de setembro de 1927. 95 anos. Locutor, narrador, uma das vozes mais marcantes de início no rádio e depois na televisão brasileira, sobretudo, apresentando o Jornal Nacional e depois apresentando quadros ali no Fantástico, como, por exemplo, o quadro do Mágico ou do não Mágico, o Mr. M. e eu tenho, eu particularmente tenho uma passagem com o Cid Moreira. Ele gravou a Bíblia, toda a Bíblia, metade dos anos 90, e uma produtora religiosa quis, em 97, que era o ano, eu não sei porquê, uma questão religiosa, era o ano do Evangelho de São Lucas. Então, eles resolveram gravar só o Evangelho de São Lucas, mas não totalmente narrado por ele. Ele apenas, apenas, é modo de dizer, narraria as partes do, vamos dizer assim, do narrador. Haveria participação de outros atores que fariam vozes dos diálogos, Jesus, Pedro, enfim. E eu fui convidado a dirigir todo esse projeto e aí eu fui ao Rio para dirigir a locução do Cid Moreira. E era num, não era um estúdio, era, na verdade, era um estúdio, mas era num prédio em Copacabana que ficava num apartamento, né? O apartamento caindo aos pedaços, eu até pensei, falei, ó, eu acho que eu vou me dar mal aqui, né? Sabe quando você pensa que é 171, né? Porque não parecia, mas tinham dois quartos ali fechados. Quando o cara abriu, nossa, eu nunca tinha visto o equipamento digital, e já havia, né? Estava explicado por que o Cid Moreira gravava lá. Mas o Cid não tinha chegado ainda. Aí o dono do estúdio ficou me mostrando a aparelhagem, aí eu falei, ó, eu posso ir no banheiro? Ele falou, assim, é ali. Aí quando eu fui no banheiro eu vi que a porta estava trancada. como era muito tosco o apartamento, eu falei, pô, deve estar emperrada. Aí eu ouvi o som da descarga, aí eu cheguei à conclusão que tinha alguém lá dentro. E quando esse alguém abriu a porta, era ele, Cid Moreira. Na porta, ele falou assim, tem gente. Tem gente. E o engraçado é que era, dentro do banheiro não tinha lavado, né? Ele não tinha lavado a mão. Aí ele me olhou e ele falou, é você quem vai dirigir? Eu falei, sou Magalhães, né? Eu falei, sou, sim. Vou lhe poupar, vou lhe poupar o desgosto de me dar a mão. E passou direto. Foram quatro horas de gravação e ele me falou, você tem obrigação de interromper toda e qualquer vez que eu errar. em quatro horas ele errou uma vez. E eu nem tive a chance de interromper a gravação, porque assim que ele errou, ele falou, eu errei aqui. Falei, mas nem para me dar chance de falar, vamos voltar, você errou, Cid Moreira. E uma rápida curiosidade, Marcelo, uma vez ele estava jantando lá no Rio e aí aproximou-se uma fã, provavelmente com a idade que ele tem hoje, né? Dizendo, ah, eu sou muito fã, sua, a sua voz é maravilhosa, mas olha, eu fiz uma aposta com aquela minha amiga, uma outra senhora que estava na mesa, que você não usa peruca. Ele falou, e a senhora ganhou a aposta, porque eu não uso mesmo. ela falou, ah, ela não vai acreditar em mim, então eu vou provar. E puxou o cabelo dele. Ele ficou puto da vida, né? Aí ela falou, agora sim, ela vai acreditar. E aí agradeceu e voltou para a mesa. Nossa, que loucura. Coisas de fãs. Ô, Maga, só voltando um pouquinho no Lima do Arte, eu lembrei agora que nós fizemos um programa muito legal, né? Que o Curioso, a Curiosa podem assistir a qualquer momento, que estão todos guardados no canal do Guia dos Curiosos no YouTube, nós fizemos um programa falando da família Lima do Arte, né? Que virou uma árvore genealógica de televisão. Dentro desse seu time de nonagenários, que eu prefiro falar noventinhas, que é mais bonito. Nonagenários é... É, dá impressão que é velho, né? É. Nonagenário, os noventinhas é mais pop. tem alguém também que tem assim, que foi gerando herdeiros na televisão, continua na ativa e tem um monte de gente da família também na TV, no cinema, no teatro? É, não é um monte como foi no caso do Lima do Arte, que chegou na bisneta, né? mas tem alguém que é muito importante, é uma noventinha que está na ativa ainda, para mim, é um dos monstros sagrados da interpretação, que é a Fernanda Montenegro, né? Na verdade, é Arlete Pinheiro da Silva, ela que nasceu no Rio de Janeiro 16 de outubro de 1929, 93 anos, ela foi casada com o ator Fernando Torres, e desse casamento, o fruto desse casamento é a atriz Fernanda Torres e o diretor Cláudio Torres. Então, não é assim, tão extenso quanto a família do Lima do Arte, mas, né? Não deixa de ser uma árvore genealógica interessante também. A Fernanda Montenegro, que é de Rádio, Cinema, Teatro TV, atriz, dubladora, apresentadora, uma das melhores atrizes, e eu tenho uma curiosidade que é a participação dela numa novela que eu curti muito, particularmente, porque era uma comédia. E eu acho que foi muito interessante porque, normalmente, os personagens que a Fernanda Montenegro fez e faz são mulheres mais centradas, mulheres fortes, sérias, né? E, na verdade, uma novela chamada Guerra dos Sexos, de 1983, mais ou menos, de 82, de 82, de 83, uma novela de muito humor, ela contracenando com o Paulo Autran, coisa fantástica, tem um momento em que os dois realizam uma cena de grande pastelão, mas pastelão grande mesmo, aquela coisa com direito à torta na cara, bolo na cara e virar o bule de café em cima da cabeça do outro, uma coisa que, quando eu vi, sério, sabe a cara do goleiro da Suíça quando o Casimiro mandou a bola para o fundo do gol que ele ficou amado, né? Foi a cara que eu fiquei, né? Todos na sala ficamos assim porque, ao mesmo tempo que era uma cena maravilhosa, era uma cena inesperada, né? De você ver a grande Fernanda Montenegro fazendo uma cena dessa e mostrando a grandeza dela, né? Que se propunha a fazer uma cena dessa em parceria com o Paulo Autran. Essa cena, Maga, escrita pelo Silvio de Abreu, que é também um cara que faz comédia super bem, e eu acompanhei essa novela, essa novela é um clássico, né? Mas essa cena, quando ela foi ao ar, a gente já sabia que ela ia ficar antológica, né? Você via e falou assim, não, ele pegou os dois maiores nomes do teatro brasileiro para fazer essa cena de pastelão, né? Você assistia e falava assim, o Silvio de Abreu é genial, porque essa cena vai ser lembrada para o resto da vida, e é, né? E é lembrada. É, e é, virou a grande cena uma das grandes cenas da dramaturgia televisiva brasileira. Então, genial a sua lembrança da Fernanda e da cena. E a gente está brincando aqui de Copa do Mundo, né? Falando que você virou Tite hoje, fazendo uma escalação. Tem alguém da área de esportes nessa tua convocação, Maga? Tem, e nós falamos dele, né? recentemente, ele que foi o narrador, o primeiro narrador brasileiro a transmitir a Copa do Mundo de 1970, a primeira a ser transmitida em cores para o Brasil, narrando para a TV mexicana. Paulo Planet Buarque, que não está mais na ativa, esse é o nome dele mesmo, ele que nasceu em São Paulo em 8 de outubro de 1927, 95 anos, comentarista esportivo, mas também foi apresentador, né? De dois programas marcantes, um dele que está se vendo aí, Alianças para o Sucesso, né? Um programa que marcou muito, um programa daquela disputa de casais, de maridos que têm que responder perguntas a respeito das esposas, depois invertia, né? E o outro programa que era anterior a esse, que era Grande Bolada Aimoré, que participava, havia um programa também chamado Noticiário Esportivo Aimoré, ele apresentava os dois. O Maga, antes de você contar a curiosidade, é que você falou que a Copa de 70 foi a primeira transmitida em cores para o Brasil. Você explicou isso direitinho na semana passada, que ela veio para a Embratel em cores e só alguns convidados da Embratel viram em cores. Os brasileiros assistiram em preto e branco em seus televisores. O que a Copa de 70 teve de diferente é que foi a primeira Copa transmitida ao vivo para o Brasil. vivos. Exatamente. Esse foi o grande segredo. Mesmo a Copa de 74, como a gente contou na semana passada também, pouquíssimos televisores, o Brasil tinha um milhão de televisores coloridos que viram a Copa em cores. Os outros 60 milhões ainda viram a Copa em preto e branco. Era só para fazer esse comentário aqui. E as emissoras também estavam começando ainda a se adequar à transmissão em cores. Então, por isso que ficava difícil também. E tem uma curiosidade a respeito do Paulo Planebuarque, que é o seguinte, um dos sujeitos, uma das pessoas mais educadas que eu tive oportunidade de conhecer. Fino de uma educação a toda prova, mas você sabe que o futebol às vezes faz com que a pessoa mude um pouco. E a Copa de 1954, que aconteceu na Suíça, teve já um jogo na fase eliminatória Brasil e Hungria em que o Brasil foi desclassificado pela Hungria, perdeu de 4 a 2. E quando acabou o jogo, o pau comeu solto entre jogadores e aí a polícia suíça entrou em campo naquela de apartar, mas entrou com uma certa, digamos assim, austeridade, e alguns cronistas esportivos acabaram entrando em campo também. e um deles foi Paulo Planebuarque, que tem uma foto em que ele está dando uma sonora rasteira num policial suíço. Então, foi a primeira vez também que um cronista esportivo entrou em campo e deu ali uma pernada num policial, um policial suíço, imaginando, a Suíça sempre tão neutra, mas o Paulo Planebuarque nesse dia não conseguiu ser neutro. Acho que foi o único momento desses 95 anos do Paulo Planebuarque que ele perdeu um pouquinho a cabeça. Maga, a gente está falando da Copa de 70, já foram sete jogadores, o camisa sete seria o Jairzinho, o Paulo Plane seria o nosso Jairzinho, o camisa sete. o furacão. É, então bateu. O número oito aí já é um jogador clássico, o Gerson, um dos craques, de tantos craques naquele tricampeonato de 70. Quem que é o seu camisa oito aí? Quem é o seu meio campista? O seu grande armador ali, quem é? Na verdade, é a minha camisa oito, a minha grande armadora. Minha camisa oito é Laura Cardoso, que está na ativa até hoje, Laurinda de Jesus Cardoso Balerone. Esse Balerone veio do marido dela, que foi um grande produtor televisivo, radiofônico e televisivo, criador de vários programas, Fernando Balerone. Laura Cardoso, que nasceu em São Paulo, dia 13 de setembro de 1927, ela que está com 95 anos, atriz de rádio, cinema, teatro, TV, também agora um pouco de internet, atriz, rádio atriz, dubladora, produtora, uma mulher fantástica, né? E em seus papéis de novela, acho que essa é a grande curiosidade, também sempre foram assim, de mulher, mulher sofrida, mulher dura, mulher forte, né? Mas teve uma novela que ela fugiu um pouquinho desse tipo, e era disso que eu queria lembrar, que ela fez uma mulher rica, autoritária e neurótica. Essa novela de 1979, na TV de Tupi, a novela Gaivotas, já era em cores. Lembrando, então, a Laura Cardoso, a nossa camisa 8. Rubens, você viu a garota na piscina? Hum, vi. É uma belezinha, não é mesmo? Como poucas, né? Se o Júnior estivesse aqui, já poderia estar nadando com ela. Quando chegar, ele vai se ver comigo. Calma, Rubens, não dê escândalos. Lembre-se dos outros hóspedes. E eu? O que eu tenho que ver com os outros hóspedes? Mas é que se você humilhar o Júnior, a garota vai desprezá-lo. Bom, isso é verdade. Ah, meu bem, passa ao contrário. Ressalte a independência dele. elogio que ele é jovem, mas é dono do próprio Nairis. Um verdadeiro homem. É que mulher gosta muito de machão. O Mago, você está formando um tremendo time aí, daqueles que a gente pode dizer sem sombra de dúvida, que joga por música. Então, vou te provocar para saber se tem alguém da área de música aí no seu time. a diferença é que quem o convoco joga, não é? Mas, olha, ele é uma marca, não é? Porque num período em que se fala tanto assim de igualdade racial, trazer um nuventinha negro, acho que seria mais do que justo, Tony Tornado, que ainda está na ativa. Tony Tornado, que se chama Antônio Viana Gomes, que nasceu em Mirante do Paranapanema, 26 de maio de 1930, 92 anos, cantor e ator. O Tony Tornado, ali com seus dois metros de altura, surgiu em 1970, no Festival da Canção da Globo, defendendo a música BR3, com o Trio Ternura. E, além de cantar, ele tinha toda, também, uma característica peculiar, aquele cabelo black power, camisa aberta, camisa não, jaqueta, apenas, aberta, peito nu, desenho aqui, do amor livre, e tal, etc. E, no meio, ali, da música, ele dançando break. Na verdade, dançava break porque ele viveu uns tempos ali no bairro do Harlem, nos Estados Unidos, o bairro negro. Então, ele aprendeu ali, aquela dança, viu aquela dança de rua, e ele a brasileirou e se tornou um astro. Depois, ele participou como ator de várias novelas, participou de programas humorísticos também, muito ali com os Trapalhões, e tem uma curiosidade que é maravilhosa a respeito dele, porque, nesse festival, uma das fases eliminatórias tem o festival nacional, o vencedor iria participar do festival internacional da canção, que também ocorria no Maracanãzinho, tal, etc. E, numa das fases eliminatórias, a Elisa Regina, que fazia parte do júri, ela é quem ia fazer aquele show intermediário enquanto se fazia a apuração. e a Elisa, numa das músicas que ela estava cantando, uma das músicas que ela cantou foi Black is Beautiful. E, quando ela cantou Black is Beautiful, existem duas versões, uma que ela fez sinal para o Tony Tornado entrar, e a outra versão, mais própria do Tony Tornado, ele resolveu entrar em cena e ficou do lado dela, porque ele representava o Black is Beautiful daquele momento. E, na foto que a gente vê, os dois estão com a mão erguida, mas, logo na sequência, ele cerrou o punho, manteve a mão erguida no gesto do Black Power, no gesto do Poder Negro. e, quando ele desceu do palco, ele foi preso. Lembrando que estávamos em 1970 e que o presidente do Brasil era Emílio Garrastazu Médici. Então, não precisamos falar muito o porquê. O Mago, agora é o momento em que você tem que revelar quem é o seu ou a sua camisa 10. O seu time está quase pronto. Falta o camisa 10 e o camisa 11, mas o camisa 10 é sempre o camisa 10. E é a camisa 10, porque ela é uma craque também na interpretação e na direção. Natália Timberg, que está na ativa até hoje. Seu nome de batismo é Natália Timberg. Ela que nasceu no Rio de Janeiro em 5 de agosto, quase 6 de agosto, mesmo dia que eu, 5 de agosto de 1929. Ela que está com 93 anos. Atriz de rádio, cinema, teatro, TV, radioatriz, atriz, produtora, diretora. E tem uma... Eu tenho uma profunda admiração pela Natália Timberg, porque, assim como a Laura Cardoso, assim como a Fernanda Montenegro, você percebe em cena, que ela em cena se dedica tanto ao personagem que você esquece que ela é ela. então eu acho que o grande momento do ator é quando o telespectador ou quem está assistindo o espetáculo se esquece que ele é ele ou ela é ela. Ela que foi uma das participantes da primeira fase ali, da novela O Direito de Nascer. Nossa, uma novela, nós já comentamos dessa novela aqui, mas eu queria trazer a lembrança que, como curiosidade, que ela sempre fez personagens densos, extremamente ligados ao drama. E, de repente, numa novela também da TV Tupi, ela faz uma novela leve, uma comédia, ainda em preto e branco, um personagem cômico chamado Aide. na novela Divinas e Maravilhosas. As Divinas e Maravilhosas. E tinha uma coisa interessante, porque, na época, ela devia estar ali com 43, 44 anos. E ela interpretou uma noventinha, Aide. Mas, assim, bem rebuscada, nada a ver com a noventinha que ela é hoje. e tem uma cena muito legal dela, a Natália Timber, contracenando com Procópio Ferreja. Eu sinto muito, mas ninguém vai mexer nas paredes desta casa. Mas leve-se esta casa também é minha, ouviu? Pois então, esta casa também é sua, reforme a sua metade. O quê? Exatamente, reforme a sua metade. A minha metade, mas eu sei lá quando é que começa a minha metade, onde acaba. bem, meu querido, isso não estava escrito no testamento, mas como você é um cavalheiro, eu pressuponho que como mulher eu tenho o direito de escolher. Então, eu acho que a sua metade é aquela parte da cozinha, dos banheiros, do quintal e tudo. É, banheiro, é um cachorro, né? Maga, que bacana. Maga, para terminar o time, então, são 11, né? Não sei se você vai querer escalar os 26, igual o Tite, mas o time completo falta um. Seria legal alguém ligado ao entretenimento. Bom, acho que não tem ninguém noventinha que esteja entre nós que possa representar melhor o entretenimento do que Silvio Santos, né? Ele que está meio na ativa até hoje, porque ele pode não estar como muito assim, como apresentador, mas continua na ativa como empresário, né? Senor Abravanel, nascido no Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1930, quer dizer, daqui 11 dias, ele estará completando 92 anos. Homem de rádio e televisão, locutor, narrador e apresentador. E eu tenho, assim, um privilégio de trabalhar há três décadas e meia ali no SBT e é muito engraçado quando você fala que trabalha no SBT que as pessoas falam assim, escuta, e o Silvio é de tal jeito, o Silvio fala como se eu fosse íntimo dele, né? Eu confesso que vi o Silvio pouquíssimas vezes, mas tem uma vez que é um fato curioso, eu cheguei com o meu carro e eu ia colocar meu carro próximo ali dos estudos, então, você chega pela via Anhanguera e tem um longo caminho que é uma subida, uma lameda, vi que tinha um carro na minha frente, era um Passat, né? No tempo que o Passat era um Passat, né? Eu não percebi quem era, só vi que quem estava ali andava devagar, né? E aí, quando chegou lá em cima é que eu percebi que era o Silvio e eu parei o meu carro mais ou menos próximo à vaga dele, não era tão próximo assim, mas eu deveria entrar pela mesma porta que ele e eu não sei por que cargas d'água, cargas d'água, aquele dia estavam fazendo alguma reforma e naquela porta por onde nós deveríamos entrar tinham colocado uma fita amarela e preta, sabe aquela de... Não ultrapasse. Parece que tinha havido um assassinato ali, sabe? Olha, não passa aqui. Aí o Silvio ficou parado e eu cheguei e fiquei parado também. Aí ele me olhou, aqui o Silvio tem uma voz de Darth Vader, né? Uma voz metálica, uma coisa que estremece os ossos de qualquer pessoa. Ele olhou para mim e falou assim, obviamente que não me chamou pelo nome, mas falou, o que está acontecendo? Quase que eu falei, não é culpa minha. Eu falei, eu não sei, seu Silvio. Ele ficou olhando, é, não pode entrar, né? Falei, é, e se não pode entrar significa, significava ter que dar uma longa volta. Ele olhou, era uma, a fita estava uma altura assim de metro e meio do solo. De repente, do nada, ele pulou a fita, né? Falou para mim, bom, eu já pulei, agora você que se vire. E entrou por ali, só que ele deixou a porta aberta, né? E ainda entrou e falou mais uma vez lá dentro, você que se vire, e foi embora. Aí, por onde passa Silvio Santos, meu amigo? Passa a boiada, né? Passou o Maga também. Passa a boiada e o Maga. Mas foi muito legal a forma, né? A forma, assim, muito amistosa, que é uma forma como ele trata todo mundo ali na emissora. Você falou que o Silvio está perto de completar 92, e quando ele fez 90, a família publicou esse livro aqui, um livraço dos 90 anos, uma vida em imagens. É um livro espetacular, com imagens dos 90 anos da carreira, do Silvio Santos. Não vou mostrar inteiro, porque o livro é pesado e tem fotos de tudo que você puder imaginar. Não foi um livro vendido, pelo que eu sei, foi um livro que a família ofereceu de presente. Eu não tenho nenhum amigo na família do Silvio Santos, mas eu tenho amigos na editora que lançou. E aí eu consegui um, que é um tremendo documento histórico, e eu queria te mostrar nesse momento aqui. Mas não tem essa parte de vocês pulando a fita, viu? Eu olhei bem aqui dos 90 anos. Não, mas aqui não foi registrado. Sabe que no Quem Te Viu o Quem Te Vê a gente traz aquilo que não está na internet? Exatamente. Mas é um tremendo livro esse aqui de fotos. Tem coisa dele bem no começo de carreira. Vou mostrar algumas fotos. É um livro espetacular, com uma tremenda pesquisa que a editora Matrix fez aqui. Mas olha ele. Essa foto é conhecida dele, bem novinho. Ah, sim. Nossa, isso é marcante. As canetas que ele vendia. Olha só. Ali na barca Rio Niterói, né? tal. Coisa de... Maga, então nós vamos fechar esse time e você ficar sendo técnico, é isso? Não, não, Marcelo, eu acho que o técnico de um time tem que ser uma pessoa mais experiente. Então, vamos completar o time com uma técnica, que é, assim como nós apresentamos, os babies, os mais novos, o Stênio Garcia e o Léo Batista, vamos trazer aquela que é a sênior dos noventinhas. Sênior não era o Silvio Santos? Sênior? ele é sênior, sênior, não é sênior, até porque você está na presença de um júnior, que é o mais novo, o mais velho, o júnior é o mais novo. É Berta Louran, a grande Berta Louran, que, na verdade, tem um nome completamente diferente porque ela é de origem polonesa, judaica. Seu nome é Basha Raiz. Esse Basha é com S e Z, então você escreveria Baza, e Aiz é A-J-S. Ela que nasceu em Varsóvia, 23 de março de 1926, está com 96 anos, mas ainda na ativa. Atriz de teatro, cinema e TV, sempre, sempre dedicada ao humor, à comédia. E tem uma... não é uma cena, é uma curiosidade porque ela conseguiu arrancar riso de uma pessoa que nos deixou há pouco tempo, que era o Jô Soares. Numa entrevista, numa das várias que ela deu no programa do Jô, o Jô perguntou da família dela porque ele sabia que o pai dela era músico. Ela dizia, meu pai era ora músico, ora alfaiate, mas ele conseguia a peculiaridade de ser ruim nas duas profissões. e ele falou, só seu pai era músico? Ela falou, não, imagina, eu venho de uma família extremamente musical. Ela falou, todos eram músicos? Ela falou, não, nenhum era músico. Aí o Jô, você percebeu como músico? Ela falou, não, porque quando a gente morava em, não sei se era em Varsóvia, se já era aqui no Brasil, era muito grande, a família era muito grande, morava num cômodo só, e nós comíamos muito repolho. Então, de noite, era uma sinfonia de pons. Então, uma família de músicos. Lógico que ela não falou pons, eu estou dando até uma suavizada, mas eu nunca vi o Jô rir tanto. E a Berta é assim, sempre para cima e sempre disposta a tirar o lado morisco de qualquer situação. Então, está aí a nossa noventinha sênior, a Berta Louran, completando o time de onze e mais o técnico. Ô, Maga, com essa seleção, você já pode pegar a taça e dar a volta olímpica que ninguém ganha de você. Um ator, uma atriz, melhor que o outro, que a outra, genial. E que homenagem linda, né? Que homenagem linda para esses astros e estrelas que já estão na ativa há tanto tempo. Parabéns. Grande homenagem. Lembrando, Marcelo, que sempre que a gente segmenta, a gente segmenta um determinado número que representa um número total. Lógico que existem outros atores, atrizes, cantoras, cantoras e tal, com mais de 90 anos que estão entre nós ainda, graças a Deus, mas esse time a gente homenageia todos eles através, todos eles, todas elas através desse time. E, afinal de contas, a gente precisa jantar também, né? Como pelo horário, pelo horário, está na hora do jantar. Pelo horário. Ótico. É isso. E sábado, gente, no Olá Curiosos, um trecho desse programa, só um trecho. Se você quiser assistir de novo, indicar, compartilhar, por favor, faça isso. E se você perdeu alguns dos programas que também são mais de 100, já muito mais de 100, você pode encontrar todos eles no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Magas, super legal, volta olímpica agora, né? E a semana que vem a gente está de volta, certo? É, certo, como sempre. Estou certo ou estou errado? Não, senhor Gilmar, você está certo, mas tem que fazer o chocalho. Estou certo ou errado, Maga? Não, é com a mão direita. A mão direita. Estou certo ou errado. Então, quinta que vem estamos aqui de volta, hein? Tchau, Maga. Ih, olha, está fazendo barulho. Tchau, Marcelo. Tchau, gente. Até. Tchau, gente.